Bom dia pessoal, então hoje é dia 30 de janeiro de 2008 vamos dar continuidade aqui às videoaulas eu tenho aqui no momento que estamos trabalhando com as aulas de algoritmos fiz a aula de 976 ontem e vamos dar continuidade então agora às videoaulas vamos lá então, vamos abrir aqui o nosso a gente já fez no Pascal e no C e vamos fazer agora no gel vamos lá, vamos abrir o nosso gel aqui e vamos dar continuidade a este exercício aqui bom, a gente está fazendo então o exercício do automóvel a gente já fez ele no Pascal, já fizemos ele no C e agora vamos fazer ele no Java então, deixa eu pegar aqui é videoaula hein gente vamos abrir aqui está tudo abrindo ainda por enquanto bom, está aqui então o nosso exercício que a gente vai fazer no gel está ok, está aqui ele muito bem, vamos abrir o gel aqui vou pegar e vou copiar isso aqui vou criar um novo aqui ficheiro Java o nome desse aqui é automóvel né já não lembro mais o nome que a gente deu para os vamos pegar aqui o Pascal vamos pegar aqui o Pascal vamos ver aqui automóvel bom, é este aqui que a gente fez né automóvel então vamos lá vamos usar o nome de automóvel vamos colar esse camarada aqui dentro vamos copiar isso daqui para cá para que vocês saibam né o que é sendo feito comentário, vocês já sabem no Java é assim tá beleza muito bem então aqui sempre tem que ser no Java exatamente o mesmo nome do meu arquivo que é automóvel tá certo então vejam que aqui vejam que aqui então nós nós vamos fazer direto a leitura tá ok isso aqui então eu até já vou pegar e já vou copiar isso daqui pegar só essa partezinha aqui então ctrl C e já vou trazer aqui para dentro do meu gel e vou colar aqui dentro então aqui nós vamos criar as variáveis do tipo float né vejo que essa partezinha aqui é a mesma coisa que o Java tá não mudou nada então aqui a gente vai usar um jaution pane tá para a gente armazenar o valor do custo do automóvel então a gente vai usar a gente vai dizer que o meu custo de fábrica para receber precisamos converter ele né para float jaution pane show show aliás não é show message é show input dialog então digite o valor do automóvel beleza já coloquei ele aqui já recebeu aqui que na casa era seler custo de fábrica né já tiramos ele daqui agora o percentual do revendedor vai ser então igual a 25 vezes o custo de fábrica de 1 por 100 mesmo esquema dos outros só não vai mudar absolutamente nada preço final tá agora basta então eu mostrar basta agora então eu mostrar esses dados tá ok então jaution pane .show message dialog null e agora eu vou escrever então vou colocar aqui um barra n aqui custo de fábrica custo de fábrica e agora eu simplesmente vou trazer o custo de fábrica que é o conteúdo da minha variável mais vou dar um enter aqui vamos padronizar e vamos fazer agora aqui também barra n então agora a gente vai colocar o percentual do revendedor percentual do revendedor certo e vamos colocar aqui então até aqui tu pode fazer assim uma coisa assim bem bonitinha aqui ó tá vendo aqui tudo manhãzinhas né técnicas percentual do revendedor que é o conteúdo da minha variável tá barra n pra ele também inserir nova linha né e agora vamos colocar os impostos valor dos impostos e aí vamos lá e agora então mais impostos e pra finalizarmos né preço final muito bem a princípio isso aqui vamos compilar vamos ver se tem algum erro aqui opa tem um erro aqui vejo que aqui tá dizendo tá esperando uma chavezinha aqui então vamos ver aqui um parênteses vamos vir no mais damos dois cliques então aqui ele tá mostrando que tá exatamente aqui tá faltando parênteses por isso que é bom pessoal que o próprio compilador ele já identifica onde é que estão os erros né tem mais um erro aqui o erro está aqui no joption pane show input veja que eu errei aqui aqui faltou o w show input vamos compilar aqui bom ainda continua com erros joption pane show input .dialog vamos ver onde é que tá o erro aqui veja que olhando bem aqui não tem nenhum erro ah aqui diz variável joption pane ah sim é porque a gente não não importou aquela biblioteca né javax.swim.joption pane é isso aí agora vamos compilar e agora deu a compilação terminada perfeitamente vamos rodar isso daqui digite o custo de fábrica 20.000 tá custo de fábrica 20.000 percentual do avendedor deu 5.000 né percentual do avendedor valor dos impostos deu 9.000 e preço final deu 34.000 beleza então se a gente jogar isso aqui de novo vamos botar aquele 40.000 que a gente tinha colocado nos outros também então preço final aqui 68.000 reais tá ok veja pessoal como como é simples isso daqui tá vocês viram que não tem erro tá a forma que a gente fez lá no Pascal ou lá no C que eu nem abri o C aqui ainda hoje vamos abrir aqui o C C e C++ vamos abrir aqui o que a gente tinha feito por último aqui que foi o do automóvel né olha aqui ó vejo que é a mesma coisa tá ok então beleza fizemos esse exercício em Java um abraço tchau 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 tchau